Lebrado dos palhacinhos da WWE. É isso, rapaz. Puxa vida. Como é bom ver o Kofi de volta. A gente sempre lembra, né? Big E, tomara que retorne logo para completar esse grupo tão querido. O New Day. Nosso estimado Zapata, conferindo tudo certinho. Então vamos lá. Início de combate. Xavier Woods encarando Eric. Seguir do Kofi. Mostrando entrosamento. Para o backbreaker. Splash do Kofi. O grande forte do New Day sempre foi o entrosamento entre eles. Várias vezes campeões. Na época do Big E, que carregava o pé. Esses dois não conseguiam nada nunca. Um, dois. Xavier Woods com um novo visual. Ainda segue no coração do universo WWE integrantes do New Day. Passa agora para o Aivar. Falando em entrosamento. Tem muito. Esse time do Viking Raiders. Giro do Aivar. O homem da vez é esse. É o Aivar. Bum! A Nag detonando o Xavier. E vai para o Splash. Splash! O resto do Aivar. Pode ser. Um, dois. Sobrevive. O Xavier conseguiu o Kikawa. Não sei como. Dá uma olhada na montanha. Que é o Aivar em cima do Xavier. Mesmo assim ele conseguiu o Kikawa. Esse é o Tsunami versão Viking. Feito o tag para o Eric. Seguem castigando o Xaviar. Tem que sair o que diz o juízo. É, tem que sair o... O Aivar tem que sair. Eric agora representando os Vikings. Passou para o Aivar que retorna. A olhada em cima do Xavier. Aí o Kofi preocupado, com razão né, por mais qualidade que tem, ainda enferrujados, muito tempo não competiam juntos Xavier e o Kofi. Joelhada do Eric para fechar, um, dois. Dominando completamente o Viking Raiders, esse combate. Gravata no Xavier, Xavier Woods que vem de Columbus, estado da Georgia, Slipper Hold, vai botar para dormir, quase desmaiando o Xavier. Tem que chegar no Kofi, mas foi para o lado errado o Xavier, agora conseguiu escapar. Nada, tem que tocar ou ser tocado pelo Kofi. É em território inimigo agora o Xavier Woods. Partindo para o giro, tornado DDT, finalmente um golpe do Xavier Woods. Passar para o Kofi, tá detonado já o Xavier Woods, Kofi tá ali esperando a vez de entrar. Vibração do universo, WWE. A volta de Kofi Kingston, ex-campeão da WWE. Com a Dora no Aivar. Kofi que vemos aí, primeiro, super astro africano, ele que nasceu em Gana. Conquistar o título máximo da WWE. Esse é um dos absurdos que acontecem agora. Que absurdo coisa nenhuma, seu Robert Figueroa? Imagina, Roman Reigns campeão de um lado, Seth Rollins campeão de outro. E um dia, Kofi Kings ganhou campeão. Que coisa. Vai para cima num leg drop, boom drop. Não só conquistou o Roberto que não tive o prazer de ver ali, mas estava ali do ladinho do ring. Kofi Manny, quem poderá esquecer? Que lindo Kofi, invadiu o ringue depois do combate. Que festa. Traz o SOS. Um, dois, SOS do Kofi no Aivar. Ai, agora se deu. Esmagado pela Aivar. Passou para o Eric, avalanche. Reliada do Eric no peito. Um, dois. Previve ainda o Kofi Kingston, não se entrega. O Viking Raiders tem muita potência. Eles estão numa fase excelente. Quase, quase com o fechado junto com o Xavier. O Xavier sobreviveu. Agora é o Kofi Kingston que continua sobrevivendo. Lá em cima. Escapou o Kofi. É liso, hein? Escapou do Eric. Chute na cabeça do Aivar. Vamos tentar o ataque duplo. Pegar uma caroninha agora o Xavier. Não. Primeiro exiguiro. Trobo em paradise. Golpe preparatório. O Kofi neutraliza o Eric. Caminho está aberto para o Xavier. Kosto, Kosto. E aí está! O retorno com a vitória do New Day. Do lado de fora foi estabilizado o problema ali para o New Day dentro do ringue. O Xavier consegue a bela. 2